Olá pessoal, Gustavo Oliveira aqui novamente e hoje, ontem eu falei que eu ia falar sobre a adoração, mas eu vi que tem um tema mais importante antes da adoração que é estruturas de viveiro, tá bom? Então, o que que é isso? Qual são as estruturas necessárias para mim produzir? O que que cada viveiro tem que ter, cada tânico tem que ser necessário, tá? Então, com isso a gente muda um pouco a estratégia também para a estrutura de viveiro, tá? Então, vamos lá. Então, o que que eu preciso? Primeiramente, a gente vai falar de viveiro escavado, tá? O que que um viveiro escavado tem que ter antes de construir, antes de implantar, ou então você que é da atividade, o que que você deveria ter se você não tem que adaptar, tá bom? A realidade, tá? Vamos lá. Então, o viveiro, primeiramente, ele é feito da seguinte forma. Quando a gente vai construir uma fazenda, uma propriedade, o interessante é que ela tem uma certa declinidade, ou então seja plana. Por quê? Por quê? O que acontece? A gente precisa aqui, mais ou menos, daqui. Geralmente, o abastecimento fica na parte mais alta e a drenagem na parte mais baixa. Vamos supor que aqui seja uma fazenda. Então, os viveiros seriam construídos assim, pra quê? Seriam construídos nesse segmento. Por quê, Gustavo? Por causa que a gente iria fazer o quê? O dreno aqui, pra ele escoar pra cá mais rápido. Então, aproveitar a própria declinidade da propriedade pra fazer isso. Então, é por isso que é importante analisar a propriedade, investigar o quê nesse exato momento, pra não gastar dinheiro na implantação, dinheiro além do que é planejado, tá? Às vezes as pessoas querem construir livreiro de um lado errado, às vezes sabem que tem que aproveitar a declinidade da propriedade, tá bom? E depois, se não deram fazer isso, tem que fazer cortes, tá? Mas aí a parte de corte, de planeamento, eu não vou entrar, porque essa parte, você pode ser contratado algum técnico que faça isso, ou então a própria tratorística já faz isso, tá bom? É trator experiente. Então, nesse caso, os livreiros, a gente tem que ter, as estruturas dele fundamentais são essas. Esse aqui é o talude, né? E aqui? Então, de cara o livreiro vai ter um aumento disso, esse aqui é a água, correto? Esse aqui tá muito reto não, mas esse aqui seria a água, tá? Então, de cara, o que é que acontece? Vamos supor que bem aqui, esse livreiro tem que ter em média 1,20m, e aqui ele vai ter em média 1,80m. Tem que existir essa deprimidade aqui, e a drenagem tem que ficar na parte mais rasa, mais funda, tá? Aqui na parte mais rasa é o abastecimento. É o abastecimento, tá bom? E aqui a drenagem. Como é que eu faço isso? Então, geralmente, a gente usa aqui no abastecimento canos, tá bom? Canos de 200, canos de 300, ou então, compórtas, tá bom? As compórtas são estruturas de concreto, tá? Depois eu vou fazer uma aula no computador e mostrar pra vocês a estrutura direta, são estruturas de concreto, pode ser assim, com tábuas, vedando elas aqui, tá bom? Então, isso eu chamo as compórtas. Geralmente, caiu aqui o pincel, seria aqui as compórtas de abastecimento. Aqui a gente tem uns monge, tá bom? Esses monge, ele serve pra quê? Esse também pode ser de concreto, fica aqui também, que desce aqui justamente nesse cano. Quando eu não tenho como fazer esses monge, que a gente monge mais é pra questão de cacicultura, na cacicultura a gente pode usar o quê? Apenas cano, tá bom? Cano de 200 a 300 milímetros, aqui no fundo. Pessoal, por que eu tenho que ter isso aqui, essas estruturas? Um abastecimento na altura e uma da atividade aqui pra poder ter a drenagem no fundo? Justamente, porque quando eu vou fazer drenagem de viveiro, eu tenho que fazer a drenagem do fundo, tá certo? Então a drenagem tem que ser aqui, tá? Então se não for aqui, não tem cabimento. Porque vamos supor, se eu não tivesse drenagem, eu teria que botar uma boa aqui pra fazer esse escoamento da água quando eu precisasse, tá bom? Então geralmente, quando a gente tá no viveiro, a gente faz isso aqui, ó. Tem a água aqui, aqui é o viveiro, a água bate aqui, aqui é o dreno. Então geralmente aqui é o joelho, aqui é o chão, tá? Aqui a água é aqui, e nesse cano aqui, o que que acontece? Aí aqui chama de cachiva, às vezes, ou então de, só eu fumo mais por dentro, ele já chama de cachiva, a estrutura do cano, né? Mas o que que acontece? Aqui vai ter um metro e oitenta, só de ser um metro e oitenta, e a água vai tá aqui. Quando eu quero fazer drenagem, o que que eu vou fazer? De cara, eu pego, eu furo, vocês têm a opção de, esse cano aqui, ele é verdade. Quando vocês, tiver a ideia, o que que vai acontecer? Aí eu vou fazer drenagem, então vocês pegam outro cano, da mesma espessura, e furam ele aqui, ó. Faz furos pequenos aqui, só substitui esse, o que tava, com esse cano furado, então vocês verem lá no fundo. Gustavo, pra mim, a parte de água, de chuveiro, essa água vai escoar pra onde? É nessa parte aqui, ó, nesse exato momento, o que que vocês fazem? O pessoal, o dispositivo, esse cano, ele fica cortado aqui, ó, na altura da nível da água, tá bom? É o pessoal chama de overflow, tá bom? Então o que que acontece? Eu coloco um cano, da espessura maior aqui, vamos supor que esse cano aqui, é de 150, eu coloco esse aqui, de 200 ou 350. E o que que eu faço? Eu furo esse cano, e volta, aqui, ó. Outra coisa, pessoal, esses furos aqui, ele tem que ser furos menores, tá certo? De acordo com o tamanho do peixe, vamos supor que o peixe chegou agora, então a gente tem que ser um furos menor, porque, se chover, tudo que chover aqui, de entrar de água aqui, ele vai entrar por aqui, a água passa aqui, e vai subir aqui, e vai descer aqui, então, querendo ou não, eu tô sempre fazendo renovação de fundo, ah, eu vou deixar a bomba ligada, então deixa a bomba ligada à noite, quando chegar nessa cota aqui, esse viveiro, ele não vai, jamais, ultrapassar a borda do tanque, tá bom? Pessoal, essa borda que a gente chama aqui, é conhecida na literatura como crista, tá bom? Que é justamente a parte de segurança do viveiro, tá bom? Por isso que sempre vai ter, geralmente, 50 centímetros a 60 centímetros de altura só, tá? Então, essa é a estrutura de viveiro, escavado, o mínimo, tá bom? Drenar, abastecimento, drenagem, tá certo? Declividade, isso aqui, a gente chama de talude, tá bom? As paredes, ela tem que ter uma declividade aqui, essa declividade, tá certo? E, geralmente, qual é o correto aqui? Nessas paredes, plantar grana, ou então, algum capim, na região de vocês, geralmente, nós plantamos aqui capim, aí esse capim, para que, Gustavo? Justamente, quando a água fizer, a água vai mexendo, ela vai fazendo isso, ela vai batendo nas paredes, tá bom? Então, por isso, ela vai, a célula vai danificando a parede, então, quando ela vai danificando a parede, ela não vai perder, então, por isso que, de tempo a tempo, tem que fazer manutenção nas paredes, tá bom? Então, isso é manutenção constante. Então, faz isso aqui, isso aqui é só uma estrutura simples. O que que tem de diferente para viver, para tanque, tanque de alvenaria, pessoal, já vi, parece que esteja, mas já vi a gente construir tanque sem colocar dreno, tá bom? O tanque de alvenaria ou de lona, como vocês têm, eu aconselho, se for redondo, o tanque é redondo, ele tem que ter essa estrutura aqui, tem que ser assim, aqui no mínimo de um metro, tá bom? Eu uso tanque só de um metro de altura, tá bom? Não mais do que isso, que é o suficiente, tá? Um metro de altura, e ele tem que ter essa declividade. Qual é a declividade? Vamos supor que esse tanque tenha cinco metros, de quilo de raio. Então, aqui, ele vai ter um metro, a parede dele tem um metro, e aqui vocês podem botar um metro de 10, tá bom? 10 centímetros dali para cá. Por que tem que ser assim, da declividade? Porque toda matéria orgânica, tá certo? Ela vai circular e vai cair aqui nesse dreno. E o que vai acontecer aqui, Gustavo? Nesse caso, pessoal, vocês fazem a mesma coisa. Geralmente, eu coloco o canto de 100, coloco o joelho aqui, tá certo? E venho aqui, tá? Aí eu coloco aqui um canto de 100, na altura de um metro, e coloco também um canto de 150, e faço esse furo. Quando é, como é tanque, eu tenho o que? O sistema de reciclação. A água entra direto, então ela entra e sai por aqui, por baixo, tá bom? Sempre vai ter isso, de cara. Aí aqui, antigamente eu colocava resisto, hoje em dia eu não preciso mais de resisto. Por que? Porque eu tenho isso aqui que controla. Eu não tenho necessidade de comprar um resisto de 100. Se comprar resisto é só perder dinheiro, tá bom? Só pra gastar dinheiro por isso. Eu cheguei aqui, eu vou botar, agora eu não boto mais, tá? Aprendei isso, eu vejo que não tem necessidade. E uma coisa, pessoal, a psiquiatra, quanto mais você economiza, melhor é, tá? Então, vamos lá. Então, no tanque vai ter isso, vai ter o sistema de abastecimento, aqui, ó, geralmente é por canto de 50 milímetros, aqui tem o resisto, aqui é a drenagem, daqui ele entra por tubulações, tá? pra pegar de outros tanques, e vou fazer aqui exemplos. Exemplo, nós estamos aqui, aí tá aqui o projeto aí, vamos construir. Aí, geralmente o projeto fica assim, né? Os tanques aqui, as estruturas, aí vai fazendo sempre a drenagem. Aqui é o principal, aliás, a modificação vem aqui, tá bom? Então, essa daqui a gente usa, e aqui geralmente é o filtro, isso aqui leva pro filtro, então o filtro vem, vem pra cá. Aí o filtro, ele passa aqui pelo decantador, pelo filtro e pela zona de, de aeração aqui, geralmente é titular também, uma açãozinha aqui. Aí aqui, ó, é a casa de bomba, essa casa de bomba, ela pega a água daqui, tá certo? E ela joga, pra cá. Geralmente ele faz isso aqui, ó. Aí aqui é abastecimento, é desse jeito aqui, não muda muita coisa não, só dimensionar. O que que vai determinar aqui, pessoal? A bomba, qual é a tubulação da bomba? Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, se vocês querem economizar energia, por exemplo, vocês compram uma bomba, ou um soprador, instalação de equipamento. Nessa parte, quando vocês, a bomba lá tem um cano, ela faz a sucção, no cano de 50, vocês compram o cano de 75, que faz, bota uma redução de 75 para 50, tá bom? E alarga isso pra 75. A bomba, ela vai trabalhar com mais, com mais facilidade, vai gastar menos energia. Outra coisa, se eu tenho aqui, a bomba, às vezes ela é dimensionada, ela vem com saída, geralmente assim, é sucção de 50, e recalque, na verdade, o bombeamento em si, ele é de 50 também. O que que acontece? Bota tudo cano de 75. Você compre a eficiência que a bomba vai trabalhar, a vazão dela vai aumentar, e com isso eu tenho menos perda de vazão, tá? Então, às vezes, investir mais em canos, mais largos, é melhor do que trabalhar com a bomba em alta pressão. De cara é isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, funciona desse jeito. Não tem jeito. Olha, pessoal, vou dar aqui uma dica, da questão de tanque. Quando eu tenho um tanque, você tem que ver, olha, dentro do tanque de vocês, em qualquer lugar, onde eu estou aqui, está passando, chamada uma força de clorozis. Essa força é o movimento em que a terra está se circulando, tá bom? Essa parte é física pura. Então, o que que acontece? O meu abastecimento, ele tem que circular nesse movimento da terra. Como é que é esse movimento, Gustavo? É o seguinte, é esse. Eu estou aqui, vocês querem descobrir qual é o movimento que a terra está fazendo. Pega uma pia e enche de água e depois você tira aquela bolhazinha dela. O movimento que a água circular é o movimento em que a terra está se circulando ali. Então, você bota o dreno. Vamos supor que a terra está se olhando nesse sentido. Então, você coloca o abastecimento. O cano entrou aqui, o abastecimento nesse sentido. Para que, Gustavo? Eu não fiz, eu não vou fazer aqui o dreno. Isso aqui, vocês não veem não. Isso aqui é a primeira vez que eu estou falando. São detalhes, tá? Está aqui o dreno. Não é verdade? Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo aqui, Gustavo? Eu estou aproveitando a minha força, a própria força da terra para circular essa água. Então, ela vai circular e ela vai circular e ela vai circular e ela vai circular e ela vem para onde? Para o meio, tá bom? Então, por isso que, se você fizer isso aqui, essa água não vai circular. Bota a água nesse sentido, essa água não vai circular com a mesma eficiência. De cara, eu digo isso, tá? Então, é esses detalhes que as vezes eu já contava, tá bom? Então, tem que ter esse movimento. Outra coisa, isso aqui melhora na circulação, melhora bastante, tá bom? Isso é uma parte detalhe que nem estava aqui, mas está na parte de instalação de equipamentos. Então, funciona assim, certo? Outra coisa, lá na, voltando para a fazenda de viveiro escavado, geralmente na fazenda de viveiro escavado, a gente vai ter assim, ó, bateria de viveiros, assim, tá bom? Tem que ter essa coisa, essa de, esse. Aí, o que acontece? Aqui, nós temos um bombiamento. Aí, o que acontece? O bombiamento, ele passa apenas pela mão, pelo setor. Então, daqui a gente abre o quê? Só para economizar material, então faz só isso daqui, tá bom? Tenta colocar tudo só no mesmo sentido, porque fica mais fácil e prático, tá bom? Então, aqui, geralmente a drenagem vai ficar desse lado de cá, tudo aqui é drenagem. Então, quando eu vou ampliar a fazenda, então, você vai construir o quê? Tantos para cá, padrenagem para cá, vamos construir mais assim, é como, aproveitando as estruturas que já tem, então, vamos fazer sempre isso aqui, ó, sempre usar drenagem com drenagem, abastecimento com abastecimento, por isso, eu economizo em materiais, então, a gente usa bastante essa técnica, tá bom? Então, nas estruturas, a mesma coisa que eu falei, também tem que ter no bombiamento, só que nessa parte de bombiamento, a gente vai falar depois, o cálculo de bombiamento, qual é a vazão? vai ter uma aula que ela vai ficar muito extensa e vai ser uma aula mais ou menos assim, de uma hora, talvez até mais, onde eu vou ensinar a vocês os cálculos de bombiamento, tudo, nessa aula, eu estou pensando em fazer ela na semana que vem, na segunda, na terça, para poder explicar todos os cálculos que tem, eu estou mostrando aqui só as estruturas básicas, tá bom? depois eu vou trazer o cálculo de juntando toda a estrutura para vocês pegarem, mas é de importância que vocês entendam essas estruturas, porque quando eu juntar tudo, vocês vão entender, depois dessa fase, a gente vai para a fase de qualidade de água, de manejo, de si, eu estou falando aqui mais da própria de preparação, tá? Então, por hoje é isso, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas de vocês e ter pegado de fato esse macete aqui, se tiver alguma dúvida desse nos comentários que a gente responde depois. E lembrando que eu vou falar em fazer a live, tá bom? Eu vou fazer uma live para explicar para vocês, tirar as dúvidas de vocês sobre esses temas que estão sendo falados, porque é para poder orientar de fato vocês. Aí eu vou ainda ver qual é o dia melhor da live. Se você quer deixar também um dia que é melhor para você, deixa aqui seu, deixa logo aqui abaixo do vídeo, deixa o seu comentário qual seria o dia melhor da semana para ter uma live, tá bom? Toda semana, para estar acompanhando vocês. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.